Quando as quadrilhas entram na Arena do São João das Cidades, não há como não se contagiar pela vibração e pela magia dos espetáculos. Momento de grande emoção para quadrilheiros e para o público. Mas para os jurados, esse olhar deve ser mais profundo. Essa é uma das principais mensagens repassadas no curso de nivelamento, promovido pela TV Cidade Verde, aos jurados e aos coordenadores das 16 quadrilhas participantes. Por isso, o curso deve ajudar os jurados a não perder o compasso no momento da avaliação. Eu acho que a gente dá agora um passo à frente. Nós que já conquistamos o mérito de ter um concurso bem organizado, a gente quer agora primar e cada vez mais pela qualidade do resultado, pela credibilidade do resultado. Os palestrantes são do Ceará e têm uma vasta experiência como jurados em festivais de quadrilhas. A Terlane Martins é historiador e produtor cultural. E o Castelatiele é fotógrafa de dança folclórica e moderna e jurada de concursos nacionais. Quando isso tem que estar em conjunto, acontecer uma harmonia, não só da parte de quadra, mas o que explode, o boom de uma apresentação, que é a sinergia com o público que tem que ter, aí sim, isso é técnico. É necessário que ele tenha conhecimento das origens da quadrilha, como essa quadrilha veio se desenvolvendo ao longo do tempo, todo esse ciclo junino. O corpo de jurados é formado por estilistas e coreógrafos, entre eles a própria Ilka. Os jurados terão a responsabilidade de avaliar a harmonia entre figurino, animação, coreografia, marcador, repertório cultural, noivo e noiva, além de rei e rainha caipira. Conjunto que reflete toda a riqueza das nossas manifestações. Eu gostaria de parabenizar toda a coordenação do festival, porque assim nós teremos uma transparência maior em termos de resultado. Foi assim, de uma ajuda enorme, isso prova que o evento cada ano cresce, a responsabilidade.